Fala pessoal, tudo bem? Está estudando para o concurso da EBZ? Provinha está chegando e está desesperado com o raciocínio lógico? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estranha aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje está aí, olha aí na telinha, tudo lindo, raciocínio lógico para a EBZ, revisão final. É isso aí pessoal, você pediu, nós atendemos. Então, o aulão de hoje é uma revisão pessoal, a revisão final para você ficar de cara para o gol no dia da sua prova. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, olha. Juntos conseguiremos essa vaga. Legal? Mas antes de começarmos aí a nossa revisão, antes de começarmos aí a trocar uma ideia, primeira coisa que você vai fazer, você vai baixar o material da aula. Está aqui, olha, na descrição do vídeo. Então, primeira coisa, baixe o material da aula. E claro, caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. E, sem mais delongas, vamos ao nosso combustível. Precisamos compartilhar isso com vocês. Olha aí o depoimento do Alex. Concurso da PM Bahia. Arrebentamos vários aprovados. Pega a visão desse depoimento. Conheci o canal quando comecei meus estudos para concursos. Meu foco era soldado da PM Bahia. Comecei a ver suas aulas. Muito boas, excelentes, na verdade, e o resultado. Muito boas, excelentes, na verdade, e o resultado. Passei no primeiro concurso que fiz para soldado PM Bahia. Graças aos senhores, fechei a parte de matemática. Agora, meu foco é o CFO PM Bahia, ou seja, o curso de formação de oficiais. Então, pessoal, está aí o depoimento do Alex. Mais um aluno aí, que com certeza vai ser aprovado na PM Bahia. A banca foi a mesma, a IBFC. Acreditamos que a prova da EBZER seja nesse nível, no nível da prova da PM Bahia. Então, quer testar seus conhecimentos? Faça a provinha da PM Bahia, legal? Depois dessa aulinha aqui, vai lá e faz a provinha da PM Bahia para você testar os seus conhecimentos, legal? Agora, pessoal, sem mais delongas, caneta e papel na mão, energia lá em cima, casa cheia, com certeza. E, vamos lá, esse aulão vai te levar para um outro nível e domingo vai dar tudo certo na sua prova. Vamos lá, pessoal, está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Quer trocar uma ideia com o Marcão? Vai lá no meu Instagram, que a gente bate um papinho, legal? Agora, pessoal, sem mais delongas, vamos, de fato, começar o nosso aulão. Caneta e papel na mão e simbora. Primeira questãozinha do nosso aulão de revisão é uma questão de argumento. Acredito muito nesse assunto. Eu tenho certeza que esse assunto vai cair na sua prova. Então, preste atenção nessa primeira questão. Vamos lá. Se Davi é surfista, então Ana não é bailarina. Bruno não é jogador de futebol ou Cíntia não é ginasta. Sabendo-se que Cíntia é ginasta e Ana é bailarina, pode-se concluir corretamente. Então, pessoal, probleminha de lógica de argumentação. Como é que eu sei que a questão é de argumentação? Pessoal, muito simples. Todo probleminha de argumentação tem o mesmo formato. É uma sequência de afirmações. E, no final, ele pede um resultado. E esse resultado nós chamamos de quê? De conclusão. Então, é uma sequência de afirmações. E essas afirmações, elas geram o quê? Um resultado. E qual é o nome desse resultado? Conclusão. Legal? Identificamos. Agora, método de resolução. Qual é o método que nós utilizamos para quebrar esses probleminhas de argumentação? Muito simples, pessoal. É o método das premissas verdadeiras. A gente vai considerar que todas as afirmações, todas elas, são verdadeiras. Sempre. Método das premissas verdadeiras. A gente vai considerar que todas as informações são verdadeiras. Legal? O primeiro passo é esse. Próximo passo, pessoal, é procurarmos uma proposição simples ou uma proposição composta com E. E essas proposições, elas ficam lá no final. Então, lá no final, a gente já tem. A gente já sinalizou aqui a proposição composta com E. Está aqui. É a conjunção. E qual é o único caso no E que dá verdade? Coloca aí no bate-papo para mim. Vamos lá. Vamos começar a interagir, pessoal. Qual é o único caso no E que dá verdade? Vamos lá. Não está cortando nada. Tudo lindo. Estou ali no meu cantinho. Agora, eu quero a sua participação. Vamos começar pelo E. Pela conjunção. Qual é o único caso no E que dá verdade? Pô, Marcão. É quando tudo é verdadeiro. Ou seja, a primeira e a segunda parte são verdadeiros. E daí, a gente vai encontrando as outras. Vai no efeito dominó. Ó, Cíntia é ginasta. Verdadeiro. Cíntia não é ginasta. Falso. No ouro, para dar verdade, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se a segunda parte é falsa, obrigatoriamente, a primeira tem que ser verdadeiro. E assim a gente vai. Lá em cima. Ana não é bailarina. Ana não é bailarina. Só que aqui embaixo, pega a visão. Ana é bailarina, é verdadeiro. Se Ana é bailarina, é verdadeiro. Ana não é bailarina, é falso. Só que agora, pessoal, é o C, então. É a condicional que está na parada. Para dar verdade na condicional, anota aí. Toma que é de graça. Simbora. Não pode aparecer V com F. Porque V com F dá F. Só que ali a proposição é verdadeira. Então, não pode aparecer a Vera Ficha. Então, se a segunda é falsa, para dar verdade, a primeira tem que ser falsa. Por quê? Não pode aparecer a Vera Ficha. Não pode aparecer V com F. Sinalizamos ali todas as proposições. Vou até marcar aqui para você. Analisamos aí todo o nosso argumento. Agora, vamos à conclusão. Vamos ao resultado. Bruno é jogador de futebol? Isso é verdadeiro ou falso? Eu vou olhar lá no argumento. Bruno é jogador de futebol. Bruno não é... Vou marcar aqui para você. Bruno não é jogador de futebol? É verdadeiro. Então, Bruno é jogador de futebol? É falso. E... Davi é surfista. Essa proposição também é falsa. Está aqui. No E, falso com falso dá falso. Porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, a letra A está fora. Estou indo passo a passo? Você está entendendo a questão? Vamos lá. Vamos analisar a letra B. Bruno é jogador de futebol. Sabemos que essa frase é falsa. E... Davi não é surfista. Davi não é surfista. Já vai ser verdadeiro. Falso com verdadeiro no E vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Aí, engole o choro e vai analisando. Enxugue as lágrimas. E vamos lá. A gente só vai parar quando o resultado for verdadeiro. Não é isso? Bruno não é jogador de futebol. Opa! Isso é verdadeiro. E... E... Vamos lá. Davi é surfista. Isso é falso. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. Legal? Então, a letra C está fora. Simbora. Embora o choro e vambora. Cuidado. A letra D é uma condicional. É o C então. Bruno não é jogador de futebol. Verdadeiro. Davi é surfista. Falso. Verdadeiro com falso no C então vai dar falso. Mera ficha é feia. Com certeza, pessoal, o nosso gabarito só pode ser a letra E. Vamos conferir? Bruno não é jogador de futebol. Verdadeiro. Davi não é surfista. Verdadeiro. No E, tudo V. Davi. Então, pessoal, gabarito, letra E de eu vou passar no concurso da Ebizé. Então, pessoal, muito importante. Anota aí. Lógica de argumentação. Esse assunto vai cair na sua prova. Se você tem dificuldades, tem uma aulinha aqui no nosso canal gratuita de lógica de argumentação. Dá uma olhadinha quando terminar, porque esse tema vai cair na tua prova no domingo. Beleza? Vamos lá? Beleza, beleza, beleza. Zero trauma. Passamos para a próxima questão. Outro tema certeiro é a tabela verdade, os conectivos lógicos. Isso aí tem que estar no sangue. Vamos lá. Olha o que diz a questão. Levando em consideração as tabelas verdades dos conectivos lógicos, E, sabendo que determinada proposição P é verdadeira, e que outra proposição Q é falsa, é incorreto, cuidado, IPC, importante pra caramba, É incorreto afirmar que, então, pessoal, pra não ter gritaria, vamos lembrar dos símbolos dos conectivos lógicos. Deixa eu colocar aqui, ó, a tela cheia, pra gente relembrar os símbolos. Beleza? Vamos lá, repete na sua casa. E, ó, o chapéuzinho, E, ou, ou, C, então, e o C e somente C. Repetindo, mais uma vez. E, ou, ou, C, então, e C e somente C. Então, pessoal, pra não ter gritaria, trocamos uma ideia muito positiva. Relembramos aí, né, a representação de cada operador lógico, de cada conectivo. Sabendo a representação, quem é quem, tem como a gente achar o resultado. Vamos lá, vamos analisar a letra A. Na letra A é a seta. A seta, ela representa qual conectivo lógico? O C, então. Beleza? Aí, sabemos que o P é verdadeiro e o Q é falso. O que diz a tabuada do C, então, pessoal? V com F dá F. Ou seja, Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é feia. Ou seja, tem vários macetes pra gente memorizar. Então, olhando a letra A, percebemos que tá certo, né? Verdadeiro com falso no C, então, dá falso. Então, a letra A, ela tá certa. Só que, olha lá na questão. Ele tá pedindo a incorreta. Cuidado! O aluno emocionado, ele acaba marcando a letra A, só que ele quer a incorreta. Aí, vamos lá, vamos analisar. Na letra B, é o V, ó. O V é o O. O que diz a tabuada do O? Anota aí, se você não sabe. Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Então, vamos lá. O P é verdadeiro. O Q é falso. Verdadeiro com falso no O, dá verdadeiro. Só que ele tá falando que é falso. Então, pessoal, a letra B tá errada. Se ela tá errada, com certeza, ela é a opção incorreta. Então, o gabarito aqui é letra B. Porque V, verdadeiro com falso no O, dá verdadeiro. E ele tá falando que é falso. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra B. Vamos analisar as outras? Simbora! Letra C. O P é verdadeiro e o Q é falso. O que diz a tabuada do E? Ó, o chapéuzinho é o E, ó. O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então, verdadeiro com falso, dá falso. Tá certo. Por que que dá falso? Porque no E só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, a letra C, ela tá correta. A letra D de dado. Vamos lá. O P é verdadeiro e o Q é falso. O que que diz a tabuada do C e somente C? Da bicondicional. Iguais da V, diferentes da F. Como aqui, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, elas são diferentes. Se elas são diferentes, o resultado realmente é falso. Então, a letra D, ela também tá correta. Tô fazendo aqui, né, uma mini aula. Tô estudando uma mini aula de tabela verdade. E a última, que é a letra E, é o O, O. É o V com traço embaixo. O que que diz a tabuada do O, 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 pessoal? Iguais da F, diferentes da V. Então, olhando aqui, né, elas são diferentes. Só que no O, O, diferentes da V. Então, a letra E, ela tá correta. Então, a única errada é a letra B de bola. E passamos aí pra próxima questão. Zero trauma, né? Simbora pra nossa próxima questãozinha. Olha aí. Questãozinha de equivalência lógica. Vai cair na tua prova? Com certeza. Então, vamos lá. Uma afirmação equivalente à afirmação As calçadas estão sujas ou os barredores fizeram o serviço. Pessoal, regrinha de equivalência. Qual é a ideia da equivalência lógica? Resumindo. A ideia é sempre a mesma. Uma proposição, ela tem o poder de se transformar em duas. Repetindo. Uma proposição, ela tem o poder de se transformar em duas. A primeira regrinha de equivalência, que é a mais usada, é a chamada contrapositiva. Só que isso acontece quando a gente passa de centão pra centão. Eu até brinco, né? Eu falo que dentro, né, toda condicional tem outra condicional dentro dela. Só que aqui, pessoal, não é o centão. Aqui é o ou. E qual é a regrinha de equivalência lógica do ou? Pessoal, anota aí se você não sabe. Primeiro passo. Você vai trocar o ou pelo centão. Primeiro passo. Você vai trocar o ou pelo centão. Essa é a regrinha de equivalência do ou. Primeiro passo. Você vai trocar o ou pelo centão. E depois, pessoal, você vai colocar o Neymar pra jogar. Você vai negar a primeira parte e depois você vai manter a segunda. Simples assim. Nega a primeira, mantém a segunda. Então, negando a primeira parte, vai ficar as calçadas estão sujas, vai ficar as calçadas não estão sujas. Mantém a segunda parte. Os varredores fizeram o serviço. Agora, olhando a equivalência, vamos lá, como é que ficaria? Se as calçadas não estão sujas, então, os varredores fizeram o serviço. Olhando aí, pessoal, qual seria a opção correta? A letra C de casa. Olha aí se não está certinho. Então, pessoal, sempre que ele perguntar a equivalência do ou, você vai aplicar essa regrinha. Você vai trocar o ou pelo centão e vai colocar o Neymar pra jogar. Beleza? A contrapositiva, você só utiliza quando for de centão pra centão. Cuidado com isso. Que o aluno fecha os olhos, né? Ah, nega tudo e inverte. O inimigo começa a agir aí na sua mente. Vou até molhar aqui a palavra. E na prova, cara, é uma confusão só. Então, você tem que olhar a questão e já saber o que vai fazer. Então, repetindo. Equivalência do ou. Qual é a regrinha da equivalência do ou? Você vai trocar o ou pelo centão e vai colocar o Neymar pra jogar. O que é colocar o Neymar pra jogar? Você vai negar a primeira parte e depois você vai manter a segunda. Simples assim. Gabarito, letra C de casa. Não cortou? Simbora pra próxima questão. Da equivalência, passamos pra negação. Porque IBFC adora esses assuntos. Sempre cai uma dessa, essa molezinha na nossa prova. Então, vamos lá. A negação da proposição composta. Se chover na lagoa, então não acontece o acampamento. Pessoal, negação do centão. Qual é a regrinha? Caneta e papel na mão. Troca o C, então, pelo E. Olha, está falando agora da negação. Troca o C, então, pelo E. E coloca o mané pra jogar. Na negação é o mané. Coloca o mané pra jogar. O que seria o mané? Mantenha a primeira parte. E nega a segunda. Bota o mané pra jogar. Troca o C, então, pelo E. E bota o mané pra jogar. Como é que ficaria? Está escrito aqui, ó. Chove. Então, vai ficar não chove. É isso? Não chove na lagoa. E negando a segunda parte. E acontece o acampamento. Repetindo. Mantenha a primeira e nega a segunda. Mantenha a primeira. Ih, fiz besteira ali. O inimigo agiu ali, ó. Fiz besteira. Apaga tudo e a gente volta. É o inimigo agindo aí na nossa prova. Então, quando a gente faz uma coisa errada, apaga tudo. Não tenta fazer em cima da questão, senão você vai errar. Então, eu vou repetir de novo a regrinha. Como punição. Estamos aqui dando uma punição no marcão. Vamos lá. Negação da condicional. Voltei. Vamos lá. Está aqui, ó. Negação do C, então. Primeiro passo. Troca o C, então, pelo E. Troca o C, então, pelo E. E depois, coloca o mané para jogar. Mantenha a primeira parte. E nega a segunda. Então, negando a segunda, ó. Mantém a primeira, então vai ficar chove na lagoa. E nega a segunda. Negando a segunda, vai ficar, acontece, né? O acampamento. Então, fazendo a leitura da negação, agora de forma correta, ficaria como? Chove na lagoa e acontece o acampamento. Gabarito correto seria a letra B de bola. Show! Anota aí a regrinha para você não dar mole no dia da prova. Vamos lá? Da lógica, passamos para a matemática. Isso cai, né? Isso está lá no nosso edital. E, com certeza, vai cair uma questãozinha de probabilidade. Vamos lá. Olha aí a questão. Então, dentre os bebedores de cerveja, sabe-se que um terço preferem a marca A. Se três deles são escolhidos ao acaso, há probabilidade que nenhum deles preferem a marca A. Moleza. Tudo lindo. Ó, já vou organizar aqui a parada. Agora, preferem a marca A? Um terço. Preferem a marca A? Um terço. Pergunto aos senhores. Não preferem a marca A? Seria quanto? Coloca aí no bate-papo para mim. Preferem um terço. São complementares. Preferem um terço. Não preferem dois terços. Ah, Marcão, me enrola o todo. Muito simples. Preferem um terço. Não preferem? Pega o de baixo e diminui o de cima. Então, três menos um vai dar dois. Então, dois terços não preferem. Qual é o evento, pessoal? Ele quer a probabilidade dessas três pessoas, né? Ele quer a probabilidade de nenhum deles, né? Preferem a marca A. Ou seja, o primeiro não prefere, o segundo não prefere, o terceiro não prefere. Ou seja, dois terços, vezes dois terços, vezes dois terços. Fazendo aqui o produtinho, isso aí vai dar oito sobre vinte e sete. Não cortou nada, está ali bonitinho. Olhando as opções, gabarito, letra C, de churrascão da aprovação. Então, pessoal, por que eu coloquei ali dois terços, vezes dois terços, vezes dois terços? Porque ele quer a probabilidade desses três caras não preferirem, nenhum deles, preferirem o quê? A marca A. Ou seja, o primeiro não prefere, o segundo não prefere, o terceiro não prefere. Ou seja, dois terços, vezes dois terços, vezes dois terços. Isso aí vai dar oito sobre vinte e sete. Gabarito, letra C, passamos para a próxima questão. Próxima questão é de análise combinatória. Olha aí. Para jogar uma partida de futsal, dez crianças se dividem em dois grupos de cinco cada. O número de times diferentes possíveis é... Então, pessoal, palavra-chave, gatilho, bizurro, dica MPP. Times, equipes, turmas. Pessoal, isso é um probleminha de combinação. Então, pelas palavras-chave, você já identifica qual a parte da análise combinatória que vamos ter que aplicar. ideia de time, ideia de equipe, ou seja, um agrupamento de pessoas, já sabemos que o probleminha é de combinação. A ordem não importa. Então, vamos lá, pessoal. Como é que vai funcionar aqui? Cada time tem cinco crianças. Então, eu vou formar aqui a minha primeira equipe. Eu preciso de cinco. Cinco de quantos? De dez. Então, vai ser combinação de dez para cinco. E agora eu vou formar a segunda equipe. A segunda equipe, sobraram cinco crianças para cinco vagas, porque o time tem cinco cada uma. Então, pessoal, para essa equipe dois, sobraram cinco crianças para cinco vagas, porque eu já usei cinco crianças no primeiro time, na primeira equipe. Aí ficou fácil, pessoal. Eu tenho que achar agora a combinação. Combinação de dez para cinco. Deixa eu colocar ali no cantinho, para a gente ter espaço. Método MPP. Combinação de dez para cinco. Dez abre cinco. Então, eu vou abrir aqui cinco números. Não usamos a forma. Usamos o macete. Dez, nove, oito, sete, seis. Abriu cinco, divide por cinco. Cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Aí eu vou passar o facão aqui. Três vezes dois, vezes um, vai dar seis. Então, eu vou cortar aqui o seis com seis. Dá para simplificar mais alguém? Sim. Vou cortar aqui o oito com quatro. Oito com quatro já vai dar dois em cima. Vou cortar agora o dez com cinco. Dez com cinco vai dar dois em cima. Aí começa a brincadeira ali. Dois vezes oito. Dois vezes nove, dezoito. Dezoito vezes dois, trinta e seis. Engole o choro e se embora. Trinta e seis vezes sete vai dar quarenta e dois. Vão quatro. Vinte e um com quatro, vinte e cinco. Então, combinação de dez para cinco vai dar duzentos e cinquenta e dois. Combinação de cinco para cinco vai dar um. Sempre que for igual, o resultado é um. Fazendo o produto, vai dar duzentos e cinquenta e dois. Gabarito. Letra A, D, aprovado. Só que quando falamos em análise combinatória, você tem que estudar princípio da contagem, permutação e combinação. Legal? Essa questão foi de combinação. Mas, na hora que você for fazer a revisão, estude as três. Contagem, permutação e combinação. Se você tem dificuldade em combinação, tem uma aulinha aqui também no nosso canal. Totalmente gratuito para você assistir. Só você procurar aí. Bota aí. Análise combinatória MPP. Que vai aparecer aí várias aulas para vocês. Legal? Então, próxima questão foi para a conta. Não cortou nada. Vamos lá. Essa é a nossa revisão. Olha aí a próxima questão, pessoal. É uma questão de conjuntos. Olha aí. Uma turma com 40 estudantes, sabe-se que 20 gostam de ciências. 30 gostam de história. E 10 não gostam nem de ciência e nem de história. O número de estudantes que gostam de ciências e história ao mesmo tempo, cara, vou te dar um macete. Ele está perguntando para a gente a interseção. Eu tenho certeza que você vai querer equacionar isso daí. Vai chamar de x, né? Cara, não precisa nada disso. Sempre que ele pedir a interseção, o que você vai fazer? Primeiro passo. Você vai somar tudo. 20, mais 30, mais 10. Soma tudo. Isso aí vai dar 60. Só que você já vai achar alguma coisa estranha. Pô, somou tudo, né? Pô, deu 60. Só que a turma só tem 40 estudantes. Então, esse a mais é sempre a interseção. Cara, não troque ideia. Não perde tempo. O que está a mais, o valor que está a mais, é justamente a interseção. Por quê? Você somou a mesma região mais de uma vez. Por isso que está dando a mais. Legal? Então, para achar a interseção, você vai diminuir. 60, menos 40, 20. Lembrando, esse macete só vale para o conjunto que tenha dois diagramas. Beleza? O de 3 já não serve esse macete. Aí já é outra parada. Só que na prova da IBFC, geralmente cai o de 2. Não cai o de 3. Tá legal? Mas, o macete, com certeza, se você aplicar, você vai ganhar tempo. Então, gabarito, sem trocar muita ideia, letra B, de bola. Show! Passamos agora para a nossa próxima questão. Olha aí. Um tema que não poderia faltar. Porcentagem, né? Maria comprou uma televisão que custava R$ 1.300,00 e conseguiu, com o vendedor, um desconto de 15% no pagamento à vista. Isto acabou comprometendo metade de seu salário. Com essas informações, podemos afirmar que o salário de Maria é de... Então, pessoal, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Ela teve um desconto de 15%, R$ 1.300,00. 15% de R$ 1.300,00. Vou utilizar aqui o quebra-quebra. Quem é o 15%? O que é 15%? É 10% mais 5%. Tudo lindo. Repete aí na sua casa. Quem tem 10, tem tudo. 10% basta você voltar uma casa. Então, 10% dá quanto? 130. Se 10% é 130, 5% é a metade. Então, 5% é 65. Somando essa galera, isso aí vai dar R$ 195,00. Como ela teve um desconto, para saber quanto ela pagou, é só eu diminuir. R$ 1.300,00 menos R$ 195,00. Deixa eu sair dali, que vai acabar cortando. Então, R$ 1.300,00 menos R$ 195,00. Matemática básica. Pedir emprestado vai dar R$ 2,00, vai dar R$ 9,00, vai dar R$ 10,00, vai dar R$ 5,00. Vai dar R$ 0,00, vai dar R$ 1,00, vai dar R$ 1,00. Vai dar R$ 1.105,00. Só que isso equivale a metade do salário. Então, pessoal, se equivale a metade do salário, pergunte aos senhores, para a gente fechar a aula. Qual é o valor do salário da Maria? Vou te dar aí alguns segundinhos. Dá até para eu voltar. Ficar ali no meu cantinho. Esperando você marcar o V da vitória. Vou tomar mais um pouquinho de água. E vamos lá. Então, se aquilo ali é metade do salário da Maria, então a Maria recebe 2 vezes R$ 1.105,00, que vai dar R$ 2.210,00. Gabarito, letra C. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, não acredito. Pessoal, é isso aí. Finalizamos aqui a nossa revisão para o concurso da EBSER. Coloquei temas certeiros. Eu tenho certeza que a maioria desses assuntos vai estar na sua prova no domingo. Então, quando terminar essa live, quando terminar esse vídeo, você vai revisar e vai, claro, você não é bobo, você vai revisar os assuntos que você está com mais dificuldade. Revisou o aulão? Caramba, caramba, está entrando na minha cabeça probabilidade, por exemplo. Então, você vai estudar a probabilidade, vai dar um gás a mais em probabilidade, análise combinatória. E tudo isso tem aqui no nosso canal, gratuitamente para você. Então, aonde pegar, tem uma aulinha te esperando aqui no canal. Ah, Marcão, conjuntos, temos uma aula aqui no canal. Equivalência, temos uma aula aqui no canal. Basta você colocar um nome, é muito simples. Vou te dar aqui o macete. Vai lá na busca e coloca negação MPP. Vai aparecer um monte de aulas de negações. Equivalência MPP. Vai aparecer uma probabilidade. Tudo bota MPP que vai aparecer as aulas para você revisar. Então, além do aulão, você vai revisar os assuntos que você está tendo mais dificuldades. Beleza? Fica aí a dica para vocês. E, claro, pessoal, desejo de coração uma boa prova a todos. Cumprimos a missão. Fizemos vários aulões gratuitos aqui no canal, visando sempre ajudá-los da melhor maneira possível. O que pedimos é que você, no domingo, fique calmo. Não come, não coma. Pô, faça refeições leves, né? Não queira aí, ah, Marco, vou comer um cheese bacon aí. Não, nada disso. Apesar de ser maravilhoso, mas nesse dia coma uma comida saudável, uma comida leve. Cara, pensamento sempre positivo, zero trauma, sem negatividade. Porque se você seguir tudo o que nós falamos aqui, domingo vai dar tudo certo. Foi assim na prova da PM, na guarda. Cara, vários PM São Paulo, cara, a gente fala, né? A gente dá várias dicas. É só você não inventar. É só você seguir a cartilha que domingo vai dar tudo certo. E, claro, né? Mais uma coisa. Assim que acabar a prova, temos a certeza que você vai arrebentar. Já deixe um depoimento lá no site, falando da sua história aí, como foi a prova, e como você aplicou o método, né? E relatando, né? A sua experiência, se realmente você mandou bem. Enfim, a gente está esperando aí a sua resposta. E mandem a prova pra gente. Legal? Mande a prova pra gente. É só você deixar aqui nos comentários que a gente entra em contato com você. Passamos o e-mail e tudo mais. Porque a gente precisa da prova pra poder corrigir. Pra poder comentar, enfim, trocar uma ideia com vocês. Beleza? Então, pessoal, uma boa noite. Dever cumprido. E já ia esquecendo aqui da mensagem. Não pode. Tem uma mensagem aqui. Não vou embora ainda, não. Olha aqui a mensagem. Vamos lá, pessoal. Se não puder destacar-se pelo talento, já ia esquecendo. Vença pelo esforço. Eu era um cara esforçado. Então, eu consegui as coisas com muito esforço, perseverança, luta, muito estudo. E, cara, nunca desisti. A ideia é essa. Então, cara, dá o seu melhor. Vai lá, revisa esse aulão. Faça aquilo que eu falei. Pega as aulas gratuitas que estão aqui no canal. Dá uma olhada. Cara, eu vou te falar. Se você fizer isso, você vai mandar muito bem na prova domingo. Legal? Então, pessoal, agora sim, vou me despedindo. Uma boa prova a todos. E, cara, pra cima deles. Valeu? Um abraço.